Olá, nesta aula iremos implementar um sistema básico de ataque para o player local. No editor do Unity, abra o script PlayerManager. Crie um novo método chamado public void attack. No método attack, crie uma nova variável do tipo bool chamada isAttack. Atribua a variável isAttack a interação do jogador com a tecla A do teclado por meio da instrução input.getKeyKeyCode.a. Desta forma, quando o usuário pressionar a tecla A, o valor isAttack será true ou verdadeiro. Crie uma instrução do tipo if para verificar se isAttack é verdadeira. Caso seja, iremos animar o player com a animação de ataque. Faça uma chamada ao método updateAnimator, passando como parâmetro a string isAttack. Faça também uma chamada ao método emitAnimation de NetworkManager, fornecendo o parâmetro isAttack. No método updateAnimator, devemos fazer uma pequena modificação no case isAttack, para interromper a animação de ataque do player. Crie uma cor rotina chamada stopAttack. Crie uma cor rotina chamada 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 cham Basicamente, a corrotina StopAttack irá interromper a animação de ataque do player online. Agora siga até o método Update e dentro da instrução IfIsLocalPlayer, faça uma chamada ao método Attack. Salve o script e retorne ao editor do Unity. Rode o jogo no Unity para testar a animação de ataque do player local. Rode o jogo no Unity.